Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Eats. O meu nome é Ricardo Corbucci, aqui está comigo a Ivira Corbucci. E aí galera? O Bob, que vocês já conhecem, e o Brandon. Estamos aqui no restaurante, o Pico de Galo, para tentar um desafio, que na verdade, eles têm mais de um desafio aqui, e aí no meio do caminho a gente decidiu fazer um outro desafio, que é esse aqui, são 50 pequenos tacos, mas a gente tem apenas 5 minutos para destruir tudo isso aqui. É muito pouco tempo, ainda bem que temos a Ivira aqui para ajudar. Agora vai dar certo. Porque se ela não estivesse aqui, ia ser muito mais difícil. Então galera, sem muita falação, isso é um desafio de velocidade, e a gente está avaliando aqui depois de como a gente vai ficar aqui, se a gente vai fazer um outro desafio que a gente veio para fazer, né? Vamos ver, quem sabe. Mas antes, se você não conhece o canal do Bob, do Brandon e da Ivira, está tudo na descrição do vídeo e no card para vocês, beleza? E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue no Instagram e bora do Pedro do fogo. . . . . . Música Olá amigos, nós estamos aqui em Pico de Gallo E meus amigos aqui hoje vão tentar comer 50 tacos em 5 minutos Você tem que comer todos os tacos e todos os salsas que temos aqui Então hoje nós fizemos um pouco de carnitas para vocês Um pouco de chorizo, carne asada, com o chão Justo hoje, vocês vão ser o segundo grupo para tentar O primeiro grupo foi muito sucesso Então vamos ver o que acontece com vocês Eu gosto disso, isso vai ser um desafio 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá Por que eu estou com fome? Sejam bem-vindos a mais um desafio do canal E mais um em Las Vegas Deixando a marca do nosso Brasil em todos os cantos E hoje são dois desafios seguidos Esse é o primeiro Eu não falei na introdução, mas o desafio são para quatro pessoas E a gente chamou a Ivna Corbucci para compor o nosso time destruidor Esse desafio não tinha prêmio nenhum, além de não pagar os incríveis 150 dólares do valor da comida E isso já era motivo suficiente para a gente se esforçar ao máximo Outro motivo muito interessante para fazer esse desafio É que o próximo desafio ia ficar mais difícil Uma coisa que eu aprendi com o Bob É se o desafio pode ficar mais difícil Por que não? Tamo junto, Bob Agora esse aqui eu achei que seria muito mais fácil na real Mesmo com um tempo de 5 minutos Não só pelo reforço da Ivna Corbucci Mas também porque os tacos eram pequenos e eu achei que eles seriam fáceis Só que eles não tinham molho nenhum Eles eram super secos E o trabalho ali foi de mastigação e paciência Bom, eu falei em molho Na verdade tinha molho Só que eles estavam nos potinhos E a gente não tinha tempo suficiente para mergulhar os tacos no molho Então a gente tinha que beber todos os molhos direto do pote depois O Brandon coitado ele estava longe do sombreiro E toda hora ele tinha que ficar levantando para pegar os tacos E colocar na frente dele para ele conseguir comer mais rápido Galera, antes da gente ir para o segundo desafio Eu tenho uma notícia muito especial para vocês Eu e a Ivna vamos estar em São Paulo no final de novembro Para gravar desafios insanos E se você estiver por lá vai poder acompanhar de perto O cronograma completo está no comentário fixo desse vídeo E vou falar para vocês Eu estou morrendo de saudades da comida do Brasil Estou chegando cheio de fome Espero vocês lá E a gente foi assim Administrando o tempo Um olho no relógio e outro na comida Comendo o mais rápido possível Confira o resto desse desafio E vamos para o próximo Até a próxima Música 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 Obrigado. Obrigado. Ah, certo? Essas eram as três difíceis. Essas eram as difíceis. É. Quatro minutos e sete segundos, completamos o desafio. Quais são as preços? Você tem que usar esse hat. Agora você tem que comer o hat. Nós não precisamos pagar a refeição de 150 dólares, o que é muito bom. É uma motivação extra. Então é isso, galera, esse desafio foi completo. Muito obrigado, Ivna. Obrigado, Bob. Obrigado, Brandon. A successful challenge. E agora vamos decidir se vamos fazer mais um desafio, né? Então vamos fazer uma pausa técnica. Não sei se vai ser o mesmo vídeo. Não sei se vai ser em vídeos separados. Mas conversamos daqui a pouco, beleza? Sei que estava muito gostoso, foi muito rápido. Eu acho que estou com fome agora. Eu estou com mais fome agora. A gente comeu incríveis três burritos. Três tacos. Pouco tempo demais. Então é isso, galera. Segundo desafio chegou aqui. Vocês estão vendo esse Torta Cubana. É um sanduíche gigantesco com várias carnes, vários queijos, vários tudo, né? E temos 23 minutos para completar esse desafio. E se a gente conseguir, não precisamos pagar essa refeição que é 40 dólares. Eu estou novamente aqui com o Bob e com o Brandon. Vamos fazer esse desafio, né? Depois do desafio dos tacos, a gente já está meio debilitado aqui. Mas vamos fazer o melhor. Vamos! Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, e vamos! 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 Segundo desafio na área, e o que eu posso falar dele? Primeiro que ele é servido numa pá de tão grande que ele é. E olha o tanto de carne que ele tem. Tinha filé de frango, tinha presunto, tinha carne bovina, carne suína e queijo. Muito queijo! E um outro ingrediente que eu fui descobrir só um pouco mais para o final. Tinha muita, mas muita pimenta. Rapaz, como queimava! É esse tipo de frango? Uhum! É muito frango do que os tacos. Eu vou ter que ligar o grande comercio Ibna Carbucci para me ajudar. É frango! É frango! São 3kg de muita coisa deliciosa em um lugar só. E dessa vez eu estava empenhado em fazer um tempo bom. Então eu resolvi atacar todas as carnes primeiro porque é sempre que eu tenho mais dificuldade. Porque dá mais trabalho para mastigar e tem que tomar cuidado para não engasgar. Como vocês estão fazendo isso? Eu estava pensando sobre o ice cream. Ah! Ah! Que isso vai ser YOA! É... Que isso vai ser BY... É bom... Mas não é assim como eu estou fazendo é para aqui e eles estão defendendo. E a minha ideia era depois das carnes, pegar o que sobrou, enrolar no pão e comer. Infelizmente vocês vão ver aí que, como sempre, o sanduíche acabou se desmontando. Mas fazer o que? A gente tenta o melhor. O mais engraçado é que o Brandon e o Bob toda hora estavam reclamando da pimenta, e eu não estava sentindo muito. Mas aí eu percebi, eu estava comendo primeiros filés, que eles não estavam com molho nem nada, então eu acho que a pimenta estava só na parte de baixo. E eu estava certo, na hora que eu cheguei na parte de baixo, o negócio ficou complicado. Eu estava muito impressionado. Eles estão pedindo o cara de pimenta. Eu? Eu pensava que você disse o cara de pimenta, eu estou desculpando. Mas assim, eu tenho notado que quanto mais pimenta eu como, o mais gostoso fica. De repente, mais pra frente eu me torno especialista em desafios de pimenta. Não sei, quem sabe. Só sei que esse desafio estava incrível. E, ah, eu vou aproveitar aqui pra lembrar vocês dos desafios que eu vou gravar em São Paulo no final de novembro, hein? Confiram o cronograma completo no comentário fixo. Nos vemos lá. E aí E aí Corvucci, você ganha em 10 minutos e 90 segundos. Agora podemos parar de agir. Um sorvete, galera, que tá queimando. Tinha muito halapenho no final, muito, muito. Isso vai ser divertido, galera. A gente esperava que vocês façam o molcanjepe. O que? É o molcanjepe, que é o terceiro ensino que temos, que é a salsa de salsas com a salsinha. Eu acho que vamos deixar para a próxima vez, talvez. Não hoje. Eu sei que eu. O problema não é como entra, galera. É como sai. E o segundo vencedor, nós temos ela em 5 minutos e 3 segundos. Vamos encontrar você nas redes sociais. Boquero! Oh, não tem a camada, desculpa. Ah, eu tenho a camada da camada. Sim! Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Boa. Fl眩. Bom trabalho. Boa. 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 Boa, oIS. Então é isso galera, desafio mais que concluído, segundo desafio, no mesmo lugar, no mesmo dia, caraca, esse foi brutal. Todos completamos, ganhamos sorvete, ganhamos a refeição de graça, não tem camiseta hoje, mas mesmo assim estamos na parede da fama, junto com o resto do pessoal. Se vocês não conhecem o canal do Bob e do Brandon, sigam ele lá. Desculpa. Você quer dizer algo, galera? Obrigado. Não, obrigado por um outro desafio. É, está comendo agora, certo? É isso aí galera, então se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe o joinha, segre o meu Instagram e valeu. E aí E aí E aí